Olá, sexto ano, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula anterior, nós falamos a respeito do processo de hominização, que é justamente a evolução da espécie até chegar na nossa espécie, que é essa aqui, o Homo sapiens. Esses aqui são todos os nossos ancestrais, as características deles foram todas explicadas na aula de ontem, na aula anterior, tá? E vocês precisam, vejam bem, vocês precisam saber as características de cada um, pelo menos uma, tá? E aí com o tempo vocês vão aprendendo as outras. Só para relembrar, australopitecos, era bípede, homo habilis, fazia suas próprias ferramentas, homo erectus, dominou o fogo, homem de neandertal, constituía a família, enterrava seus mortos, e o Homo sapiens é o ser humano atual, é o homem racional. Então, o processo de hominização é o processo evolutivo do homem, é esse caminho percorrido por várias espécies até chegar na nossa, tá? A nossa é o resultado final. Aí vocês podem me perguntar se em tia quer dizer que no futuro pode surgir uma outra espécie? Pode, nós estamos constantemente em evolução, certo? E na aula de hoje, nós vamos ver um conteúdo bem levinho, bem tranquilo, porque eu não sei se vocês lembram, mas no início desse assunto, eu falei para vocês que existe explicação científica e existe explicação religiosa para o surgimento dos seres humanos, não é isso? A explicação científica, ela é a mesma para o mundo inteiro, tá? Todo mundo tem conhecimento da mesma ciência, a ciência é algo que não muda de um país para o outro, tá? Agora, religião, sim. Cada país, ou então cada área, cada região, tem a sua religião, e de acordo com essa religião, as pessoas vão ter as suas lendas a respeito do surgimento do ser humano. Por exemplo, aqui nessa parte verde, ó, na Grécia Antiga, ele está falando um pouquinho sobre como surgiu o universo, como surgiu a terra, como surgiu, enfim. E assim existem outras religiões também, ó. Ele vai falar um pouquinho aqui, ó, da Grécia. Ele vai falar um pouquinho aqui embaixo sobre outras religiões, ó. Religião hinduísta, religião islâmica, que é o Deus Alá, religião cristã, que é Deus, Tupi-Guarani, que é uma religião indígena, que é o Tupã, Yorubá, que é o Batalá, tá? Por exemplo, ó, na tradição Yorubá, na criação dos seres humanos, é atribuída ao orixá Obatalá, que moldou com barro as figuras humanas e entregou a elas o sopro da vida. Na nossa cultura, na cultura cristã, quem foi que criou o ser humano foi Deus, tá? Então, Deus criou Adão e Eva e a partir deles surgiram os outros seres humanos. Então, cada religião tem a sua explicação sobre como surgiu o ser humano. E isso não quer dizer que é a explicação verdadeira ou que é a explicação falsa. E que a explicação científica é errada. Não. Existe a explicação religiosa e a explicação científica que tem que se saber separar. Aqui na outra página, eu vou pedir que vocês, em casa, façam a leitura desse texto, que é lindo, gente. E fala sobre as criações de Purã, que é como surgiu o homem para um povo indígena, tá? E aqui, na página seguinte, tá falando um pouquinho sobre as diversas religiões que existem no mundo e falando um pouco da intolerância religiosa. Então, a aula de hoje é mais a respeito de leitura mesmo, em relação a esse tema, do surgimento do homem. E depois, vocês vão fazer essa atividade da 308, que eu vou deixar aqui na plataforma para vocês fazerem na plataforma, tá? Então, é isso, sexto ano. Bom dia. E aí E aí